Olá, galera do ano do ano. A gente vai dar início aos nossos últimos conteúdos para a nossa última avaliação, né? Que não é esse mesmo, que você já sabe, que é como é que está, mas já são os nossos últimos conteúdos, tá certo? Para a gente finalizar esse ano meio barro, digamos assim, né? Seriam conteúdos excelentes para a gente debater em sala de aula, mas da maneira que ainda não serve no dia S, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ver o quarto último momento, tá certo? Se dirigir em cinco unidades, cinco de aula, tá certo? E aí são valores essenciais para estar tindo cuidado e dar valorização da vida. A gente continua nessa imagem da questão do cuidado. Cuidado com a vida é a valorização da luta. Então, a gente vai ver o diálogo do 16, o vídeo de vocês é lá na página 140, que é cultivar o respeito e a valorização da vida. Como é que vocês estão valorizando a sua vida? A gente está vendo o momento que a valorização da vida é o quê? É não aglomerar, é andar de massa, é ficar em casa, é se por uma casa você encontrar o vírus, né? É você se isolar, ficar isolado. Então, nesse momento, a valorização da vida está voltada para essa questão da pandemia que a gente está vendo. Como é que vocês estão agindo? Estão dando respeito e valorizações? Estão cultivando respeito pela sua vida, pela vida, o próximo? Então, vamos lá para isso. A vida é nosso plano, mas para esse outro, e se a gente não tem dúvida, né? É fundamental criar, por isso é fundamental criar a consciência de cuidar da responsabilidade perto de ela. Não é? A gente não pode viver de qualquer maneira, como se é os nossos atos, não se tem consequências, porque tem. Principalmente, há que se tem a ver com a valorização da nossa vida. Com cuidar no sentido de perdê-la. Porque perdeu uma pensão, então, é o nosso plano, as pessoas, é o presente maior que Deus dá para todo mundo. É a vida, tá? Não se existisse. Sem cuidado, não há vida. A gente não pode viver de qualquer maneira, se arriscando, se alimentar, ou então comer tudo que dá vontade. Sem transformar a atividade, que são pessoas que não têm nada, idade. Sem cuidado em relação a transporte, que a gente vê cada vez mais, adolescentes, né? Pilotando móveis, dirigindo, arriscando a vida, porque ainda não tem problema de cuidar, suficiente para saber lidar com as coisas que já fazem parte da vida de vocês, né? Mas, como podemos demonstrar a nossa gratidão, a nossa respeito pela vida? Quais são as nossas ações cotidianas que indicam a valorização do tempo que nos foi dado? Então, quais são as nossas ações cotidianas que indicam a valorização do tempo que nos foi dado? A gente não tem noção de quantos anos a gente vai viver. Mas, a gente quer viver sempre mais. E, para isso, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter uma noção de valorização da nossa vida, ter necessidade nos nossos atos, nas nossas ações, no dia a dia, desde o que você faz, o que você come, o que você fala, né? Tudo isso não tem problema, porque o nosso pessoal, a gente está ligado também a essa questão da valorização da vida, né? Qual o papel que o amor desempenha para que a vida for esse? O amor vai partar a nossa vida, desde o nosso seio familiar, até as nossas vivências fora, desse ciclo, tá? Qual a importância do mundo quando a vida termina? Por que o mundo tem que se fazer importante? Porque isso serve para valorizar a sua vida. Porque você sabe que alguém que se foi, não volta mais. Então, você não quer deixar aquilo que faz a nossa vida, da sua família, você não quer pagar para mim, quando a gente tem que ter esse cuidado, para a nossa casa, cada dia mais na nossa vida. Como podemos se alertar a mim e gostar que fazemos dela, que você pede em São Paulo? Como é que a gente faz isso? Entendeu? A gente sabe que a vida é nos nossos atos, nas nossas ações, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer para a gente, que a gente também quer para o outro, tá? Os mistérios da vida. A vida é um só tempo, é só essa. Porque a gente tem certeza que essa é a vida que a gente tem, o humano, outra ninguém tem. Não pode se dizer, independente de religião, ninguém pode afirmar certeza. É isso que a gente sabe que a gente tem. Essa é a vida que o humano, essa é a muita vida, tá? É extremamente forte, mas ao mesmo tempo é muito frágil, né? Não é muito frágil, é uma linhazinha, assim, que qualquer coisa, qualquer coisa não. Mas é fácil de você perder, uma besteira, um acidente, uma responsabilidade sua, ou de alguém que esteja ligado a você. Nos primeiros anos, após o nascimento, toda a vida era eliminada. Existem cuidados intensivos, assim também como no final da vida. A gente nasce, requerendo muitos cuidados, requer muitos cuidados, e a gente corre também, precisando desses mesmos cuidados. Se quem tem a saúde de morrer já em 12, a gente vê isso. Ontem, eu até compartilhei com vocês, vocês vão assistir o nome do jornal. Essa jornal passou uma reportagem muito bonita sobre uma senhora de 92 anos que não tinha família, só que ela teve um computador há muitos anos atrás e se conheceu, e se descobriu através da tecnologia das redes sociais. E essa cuidada que se propôs para cuidar dela, que é a gente está afastada da sua vida, 92 anos e morava ainda sozinha. Então, a gente, nasce precisando de cuidados, morre na previsão de cuidados. E no meio, você tem que se cuidar, você tem que garantir que você vai chegar até uma certa idade da sua vida, sem ainda requerir tantos cuidados. Isso depende do que? Como eu já falei, das suas ações, dos seus novos, de que você leva a vida, que você enxerga a vida. Não é verdade? Para manter a minha idade, para usar comportamentos, para levantar mesmo, isso na questão idosa, na questão da idade, e dos idosos. A gente precisa também desse sentido, da produção física, causamento da mesa. Talvez a melhor forma de fragilidade da vida seja o próprio instinto de sobrevivência. Você tem que sobreviver, você tem que correr atrás da sobrevivência, e isso é uma prova de fragilidade da sua vida. Eu vou pegar a vida toda só deitada. Não! A comida não vai chegar na sua mesa, na determinada fase da sua vida. Então, você tem que se correr atrás da batalha, para a vida de você. Isso mostra que a gente está descobrindo o quanto você tem que batalhar. A voz tem os impedidos de por isso na nossa vida. Então, isso impede. A gente sabe pegar a riscada, a gente sabe que andar dirigindo a organização é o benefício para a nossa vida. A gente sabe que pegar a arma de saída, porém, uma velocidade extremamente prejudica a nossa vida. A gente sabe de muitas coisas que a gente não deve fazer, porque são muito especiais da nossa vida. Coloca a arma no início. Ele nos obriga a respeitar e valorizar a vida quando estamos em crime. As sintomas determinadas são aflições. São mais arriscadas do que outras. Se nos aproximamos de um lugar perigoso, somos ameaçados na rua, vemos alguém feliz, nosso corpo sempre reage de maneira pela qual considera que sermos capazes de preservar nossa vida ou a do outro. Então, em uma situação de risco, você já se depara ali, já sabe lá o que é a situação de risco. Às vezes, você vai em determinado lugar e alguma coisa você pode entrar em uma rua escura, alguma coisa, você já sabe que ali você pode estar colocando um problema de risco. Então, você já se retrai, que você já teve aquela noção de que aquilo pode considerar uma situação de risco para você ou para o outro, quando você pega um carro e sai, depois tem a gente ou embriagada, que está na coluna da sua vida e risco, mas também é do próximo. E a gente tem, sim, a nação. Não adianta dizer, ah, eu não sabia que era da risco. Tem certeza que a gente sabe, sim, que podem ocorrer diversas consequências, que podem se dirigir para diversas situações, que podem, sim, trazer riscos, tá? Às vezes, coisas das condições são contrárias da existência de uma pessoa, tipo, mas ainda se ocorre a adaptação. A questão das plantas, não adianta você pegar uma planta de um frio, de um frio e querer que ela se bebeu com um frio muito quente. Por mais que ela persiste, por mais que ela passe por um processo de habitação, às vezes não vai dar certo. Mas, às vezes, dá. Com essa persistência, ajuda muito. As pessoas aprendem a entender a abundância e na vitória, mas também na pobreza, na vivência e na derrota, porque a abundância vitória não vai se acargar na nossa vida durante toda a real, não. A gente vai se ter momentos de crise, momentos de derrota, de medo, e a gente vai querer saber lidar com isso, tá certo? Respeitar e valorizar a vida, reconhecer que eram as experiências únicas e que acreditemos que vivemos só uma vez, né? A gente sabe, a certeza que a gente tem é dessa vida, como eu já falei, uma vez ou duas, somos incapazes de nos fazer nossas decisões. Você que recorre atrás, quando você se vê em situações como essa de risco, né? Você sabe que ele já está escondendo a vida a um determinado risco, não é? Aquele que se cuida, aquele que se descuida da vida não tem como trazer ele de volta. A gente sabe que a vida morreu, ninguém volta. Essa certeza a gente pensa como a gente pensa aqui, da morte, né? A pior fé. Da vida de Deus ou da natureza, é assim a nossa consciência, o ser humano é incapaz de recriar ou consertar de uma vez que perdido. Não tem volta. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? A nossa enquanto próxima. Por isso as atitudes de cuidado com a própria alimentação, a verdade de atividade física, o emocional, como eu falei, são muito importantes. Os cuidados consigo mesmo contribuem para que possamos viver com mais qualidade que a vida, evitando acidentes, gestões e desconfortos sejam necessários. Aqui o exemplo que eu já não falei. Aqui é uma ação que você sabe que tem dois lados, né? Que pode levantar a tabla, mas que pode ter consequências graças para você quanto o próximo, tá certo? E essa aqui é uma atitude que a gente vai fazer bem, certo? Aí tem uma técnica de consciência que consiste em valorizar o que se tem, ou seja, valorizar a nossa vida, tem uma carta daqueles que é compartilhada pelas pessoas que se declaram feliz e a sua capacidade de valorizar e desfrutar daquilo que tem e não ficar sempre querendo mais, não mexendo mais, mas se valoriza o que você tem aqui com você, tá certo? A consciência de valor daqueles que se tem e das pequenas igrejas da vida que a vida lhe proporciona a vida não ser feita de grandes, com fichas, de grandes momentos, não. A gente tem que valorizar os pequenos momentos, ali do lado da sua família, do lado dos seus amigos, de um abraço, um pai, de risada, de incumelâncias, de brincadeiras, né? Então, isso contribui para a sua felicidade. Quando a gente é feliz, a gente quer viver na felicidade, se mantém por muito tempo e ela vem junto com a questão da valorização da vida. Se eu sou feliz, eu quero viver o máximo possível, né? Então, o psicológico também conta para isso. O prazer que você tem, o bem-estar que você tem, isso vem através da maneira que você via a vida, que você se comporta. ao contrário da felicidade, vai receber na tomada de consciência da vida que é homem, que precisamos de escutar de boas companhias, manter o contato com a família, ter uma boa conversa, coisas simples da vida. Isso vem o privilégio de trabalhar em alguma coisa que você goste. Então, são coisas simples aqui na vida. Um exemplo simples é dizer que sem mais respirar, a gente morreria. E a gente sabe o que a gente faz. que a população de modo geral está contribuindo muito para esse arco ser tão duro, para deixar um abacacimento global, as suas ações do dia a dia, deixar a sua troca de aparelho e do geratão do direto, de uma luz que você deixa acesa, do conforto que você quer de estar dormindo, vai. Isso traz sim consequências. Quando ela vai chamar a consciência como o fato chave da felicidade, vai apenar com os olhos. Aqui e agora para perceber que tudo que nos rodeia e permite que vocês estamos felizes e agradecidos coisas simples na nossa vida, as batidas no nosso coração, as falas do nosso corpo, a boa, a memória que a gente tem, uma música que a gente gosta de ouvir, a existência de conceito que você ainda tem, as coisas simples na vida que você gosta, tudo isso contribui para a sua felicidade, para a valorização da sua vida, tá certo? Então, a vida nos parece como algo extremamente complexo, mas é você que decide tornar uma vida mais simples e feliz, buscando a reabastração em dia de dia, sendo grave, buscando a felicidade para que você possa valorizar mais ainda a sua vida, sabe? Isso é o que você acredita, se é a proposta mais correta. É muito importante para nortear para você demonstrar respeito valorização pela vida. Então, aquilo que você quer para você, mesmo que seja mais lá na frente, uma questão com uma maior situação futura na idade de você, já faz com que vocês valorizem muito a vida de vocês agora para que vocês cheguem lá na frente e realizem isso que vocês querem, tá certo? A gente vai parar o ponto em que ela começa aí na sua opinião, definirá quais os méritos contraceptivos, você concorda em trauma, se vai ser favorável ou contra a questão, aqui já está na questão da ordem da vida, na questão de aborto. Então, a gente vai parar por aqui, tá? Esse é o ponto que a gente vai mastigar no próximo conteúdo. Vocês vão responder o que eu queria e vocês vão responder a página sempre 43, só ela, certo? Página 143. Tchau e até a próxima aula.